Todas as vezes que eu fiz isso, eu me arrependi amargamente. Não tem como eu ser comandante se eu abrir mão da virtude moral e coragem. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a construir uma empresa autogerenciável. O meu nome é Aline Decker. Olá, eu sou o João Cordeiro. E eu sou o Marcelo Germano. E aí, Aline, você está feliz? Eu estou animada. Eu estou animada com o episódio de hoje. Bom, como vocês ouviram, a gente tem um convidado bem especial. Que para nós aqui do EAG é um convidado que a gente já convive desde 2019, sem ele saber. Mas desde 2019, o João Cordeiro já vive aqui dentro da cultura do EAG. De uma maneira bem forte, começou com o Marcelo trazendo o livro. E aí depois virou um... A gente fez com o Buca desse livro. E depois virou cultura dentro da integração. Então, aconteceram várias coisas que a gente vai contar ao longo do podcast. Mas eu gostaria... Eu vou passar aqui a palavra para o Marcelo, para o Marcelo receber aqui o João Cordeiro. Vai lá. Eu queria falar para os comandantes, né? Que é a pessoa que a gente está recebendo hoje aqui, o João Cordeiro. A gente... Toda semana, praticamente, a gente recomenda a leitura do livro. Esse livro faz parte do processo de integração do EAG. Os dois livros, né? O Desculpability e o Accountability. E para a gente, ele é uma mudança de chave quando a gente pensa em criar uma cultura, uma cultura poderosa. Um dos pilares do nosso método, dos fundamentos do nosso método, é a cultura. Eu vou falar, você quer mexer na cultura da sua empresa, você tem que implementar uma cultura de accountability. E aí, nada melhor para falar sobre isso, do maior experto disso, né? De accountability do Brasil e do mundo, que é o João Cordeiro. A gente é muito fã do trabalho dele. João, se apresenta para os comandantes que estão ouvindo aqui. E, enfim, nós estamos muito felizes. A Línia está feliz, eu estou feliz. Uma honra fazer esse podcast. Se apresenta para os comandantes aqui. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre senso de dono, sobre accountability e outros temas mais. É um prazer, Marcelo, a Línia, é um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço muito a sua oportunidade de poder trocar uma ideia com vocês sobre esse conceito, que, na realidade, é uma virtude moral. Eu prefiro me apresentar, assim, não a parte técnica do meu currículo e da minha vida profissional, mas simplesmente como uma metáfora, né? Eu gostaria que vocês me vissem como um chefe de cozinha que monta pratos e leva a um buffet. Nesse tempo que vai durar esse podcast, você se sinta como se você estivesse num buffet. Quando a gente vai num buffet, a gente se serve do quê? Do que a gente gosta. Do que a gente está afim. Ou daquilo que a gente acha que pode comer naquele dia. E é exatamente isso. Eu sinto a vontade a pegar um conceito ou a não pegar um outro conceito, porque nós estamos falando de uma virtude universal e que ela tem uma riqueza muito grande de dimensões. Eu, na verdade, não me sinto expert no assunto. Eu me sinto como apenas o mensageiro. E a mensagem é muito mais importante que o mensageiro. É assim, mais um mensageiro. Tem vários, né? O próprio Germano é um mensageiro. A Línia é uma mensageira. Cada um no seu cenário. E eu tive o privilégio de escrever sobre esse tema. É só isso. Não me sinto melhor do que ninguém. Que legal. Obrigado, João. Obrigado. E essa mensagem, realmente, ela é muito poderosa, né? E para os comandantes que estão assistindo, né? Hoje, João, você trabalha fazendo consultoria para grandes empresas, mas em algum momento você começou a trabalhar com donos de pequenas e médias empresas, né? No início da sua carreira. Trabalhando com sócios. Às vezes os sócios eram amigos. Às vezes os sócios eram casais, família. Imagino que você enfrentou todo tipo de situação trabalhando com esses sócios, né? Sempre. É verdade. Gente, a gente... Como é que o dentista começa a trabalhar, né? Quem é o primeiro cliente de um dentista? Já se perguntou isso? É um parente, né? É sempre um primo, irmão, a mãe. Dificilmente o cunhado. Mas é sempre um parente que empresta a boca para fazer os primeiros trabalhos. Com consultoria é quase assim. Eu me formei na faculdade e montei a minha empresa. Eu não tive nenhuma experiência corporativa, nenhuma experiência em carreira executiva. As pessoas falavam, João, mas ninguém vai te contratar. Você primeiro precisa fazer um estágio, ser um trainee. Treino não existia naquela época, mas é só para contextualizar. Você primeiro precisa fazer um estágio e ter a sua experiência. Aí, assim, eu pensei um pouquinho, eu quero saber de uma coisa, eu mesmo vou dar a minha própria experiência para mim mesmo. Porque aprender a fazer proposta, aprender a dar preço, aprender a negociar. Isso eu não aprendi em estágio nenhum, a não ser que eu fosse estagiário em uma empresa de consultoria. Fora isso, e trabalhasse na área comercial. Fora isso, então, eu fui, me meti a cara, e meus primeiros clientes eram realmente, exatamente, amigos, parentes, família, irmãos. O meu primeiro cliente de tudo foi um restaurante, com três sócios, que existe até hoje em Campinas, chamado Filé e Companhia. São meus amigos até hoje. Que legal. Aí é a metáfora. É, daí é a metáfora do garçom. E uma das coisas que a gente vê os donos de empresa falando bastante é uma questão muito sensível para os donos de empresa. Essas relações entre sócios. Eu já vi, muitas vezes, eu já tive a oportunidade de intermediar famílias, pai e mãe, mãe e filho, mãe e filha, em conversas. Incrível isso, em conversas. E, às vezes, a situação está super desconfortável, as coisas não estão indo bem. E quando a gente tem só a oportunidade de colocar um na frente do outro e dar espaço para eles falarem, acontece alguma coisa assim que as pessoas depois olham para mim e falam Marcelo, obrigado pelo que você fez. E eu fico olhando e falo, mas eu não fiz nada, né? Eu só coloquei as pessoas na frente da outra, olhando e conversando. Olhando e conversando. E aí, às vezes, tem... Pode falar, pode falar. Desculpa, se eu te interromper, não. Eu só ia completar que existe esse mito no mercado que empresas de pai e filho não vão muito longe, né? São empresas familiares. Ou então, eu escuto muito, nós éramos uma empresa familiar, mas agora profissionalizamos. O que eu acho um grande equívoco, né? Porque tudo que a família construiu até aquele momento, quer dizer que eram o quê? Eram incompetentes, né? Por que esse termo, agora, nós profissionalizamos? Mas a gente entende. O que eu ia dizer é só uma observação. Cerca de 72% a 74% do produto gerado no mundo são produzidos por family business. A gente não tem noção a força do que é uma empresa tocada por um pai, uma mãe e um filho. O Walmart é uma empresa familiar. Novartis é um dos maiores laboratórios do mundo e é uma empresa familiar. Existem empresas familiares que estão atuando há 750 anos. Você faz ideia do que é isso? 750 anos de pai para filho, de pai para filho, são mais de 20 gerações. É uma pousada no Japão. Então, antes das pessoas terem qualquer conceito sobre uma empresa familiar, é importante entender o peso delas no mundo. Toda vez que você vê uma Porsche passando, uma Audi passando, uma Ducati passando, uma Lamborghini passando, que são marcas do grupo Volkswagen, porque o grupo Volkswagen é uma empresa familiar. O que é o conceito de uma empresa familiar? Pelo Credit Suisse, basta 25% do capital e ainda está com a família. Já é o suficiente para ela interferir em crenças, em valores, no negócio. Pela Fortune é 30%. Então, aí você faz as contas e vê o que tem de family business no mundo. Desculpa te interromper, era só para... Legal, era um dado que... Quanto que é importante pai, mãe e irmão trabalhando juntos? Que legal, né? E a gente vê, né? Eu gosto de falar o seguinte, a empresa, ela deveria, né? Ou deve, né? Ou ter a função de servir a família. E muitas vezes, né? Quando a gente tem esses sócios aí, acaba acontecendo o contrário, né? E uma coisa que eu vejo, que você coloca ali no livro, né? Que fala que quando você vai discutir as coisas, as questões que estão discutindo é quantas horas um trabalha, é a carga de hora, porque um faz mais, porque um faz menos, né? E no final disso tudo, né? Depois desse embolho todo, você fala, eu percebi que existem dois tipos de sócios, né? Os que produzem resultado e os que não produzem resultado. E eu acho que aí pode estar a sintonia de você conseguir fazer com que uma empresa consiga trabalhar em harmonia, né? Porque se todos os sócios estiverem preocupados, não só preocupados do ponto de vista do desejo, mas do ponto de vista da ação e da execução em produzir resultado, acho que fica mais fácil resolver os problemas, não fica? Fica. Fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. E só para também a gente saber o quanto que é importante a empresa familiar e o quanto que o Brasil é protagonista nisso, essa informação poucas pessoas sabem. O primeiro livro do meu mundo que saiu sobre gestão de empresa familiar foi o livro brasileiro, lançado pelo Renato Beirhoff, em 1995. Se não me engano, o título eu acho que era Manual de Sobrevivência de Herdeiros. Um livro muito simples, muito interessante, está na, sei lá, inésima edição, está vendo até hoje. Vou colocar na minha lista aqui, esse aí. Pode colocar. O Renato Beirhoff, ele ainda é vivo, eu falo ainda é vivo porque houve um outro consultor que veio quase junto com ele, chamado João Bosco Lodge, também de empresa familiar, já falecido, mas o Renato é vivo e hoje ele atua apenas com clientes no exterior. Ele pegou esse foco, ele é pouco conhecido pela gestão, pelas pessoas mais jovens, mas os mais antigos sabem o quanto que ele fez para contribuir para a gestão de empresa familiar no Brasil. Ah, que legal. Que bacana. E só para a gente completar esse assunto, os problemas de uma padaria, que é pai e filho tocando, e os problemas da Novartis ou da Walmart, em termos de gestão familiar, são exatamente o mesmo. Assim, você pode ter certeza que são os mesmos, assim, se o filho tira férias ou se não tira férias, se usa a casa da praia ou se não usa, só que o tamanho do cifrão que tem por trás é diferente, né? É se usa o barco ou se não usa o barco, se usa o helicóptero ou não usa. Mas olha que curioso, Marcelo, apesar dos problemas serem os mesmos, se você colocar um dono de padaria, se você colocar a família Votarantim, eles vão te falar, você vai falar, cara, é o mesmo problema, a forma de resolver é que é diferente. Porque cada família tem uma dinâmica diferente da outra. Tu diz em escala, ou você diz, tipo, cada família mesmo vai encontrar uma forma diferente de resolver? Cada família mesmo vai escolher uma forma de resolver. Tem umas que vão colocar como protocolo, porque, assim, a diferença de uma empresa familiar bem-sucedida e outra não, são os protocolos familiares, né? Uma vai colocar como protocolo familiares cunhados e gerros não pode trabalhar, a outra vai colocar assim, se o cara for bom, eu prefiro um genro do que o meu filho, por incrível que pareça. Tem um grande restaurante, uma rede grande de restaurante aqui em São Paulo, que é o Grupo Haskell, que é dono da marca Cortez, Haskell, Pio e outra hamburgueria que eles compraram, cujo CEO atual, que é o Rodrigo Testa, ele é filho do sócio minoritário, o sócio minoritário tem 10%, o sócio anjo no Testa, o sócio majoritário, a família Bielaschi e Bielaschi tem 90%. E tem Deus, tem quatro filhos, mas o fundador Roberto Bielaschi falou assim, não, eu prefiro o teu filho para trocar o nosso negócio. Então, eu acho que isso diria... Ele é melhor do que meus filhos, com todo carinho e respeito aos filhos. Que legal, mano. Só para você entender assim, quando uma empresa cria protocolos que coloquem em primeiro lugar a pessoa jurídica, não a família em primeiro lugar, que primeiro tem que criar a empresa. A empresa arrumada não falta dinheiro para a família. A família se coloca em primeiro lugar, vai faltar dinheiro, aí a família se desentende. Se coloca os protocolos em primeiro lugar, a empresa, o resto funciona muito bem. Que legal. Olha só, João, você falou e eu fiquei pensando uma coisa interessante. A gente tem vários tipos de clientes em sociedades e eu já vi todos os tipos de confusões acontecendo. Mas uma das confusões mais comuns é uma pessoa está querendo ir para um lado, colocando a empresa em primeiro lugar, e a outra pessoa está colocando as necessidades pessoais em primeiro lugar. E até fala, pô, então de que adianta ser dono se eu não posso fazer o que eu quero? Esse discurso vem exatamente assim. Então, isso que você está fazendo é de que adianta ser dono se eu não posso fazer o que eu quero, porque eu vou ter que me submeter às ordens. E aí... Mano, a frase está incompleta, né? A frase está linda... Não estou falando que é a sua frase, a frase de quem te falou isso. De quem fala isso. Ela está incompleta porque o cara parou no meio do caminho. Assim, a empresa é minha, eu posso fazer o que eu quero, mas eu não devo. É só essa. A questão não é querer. É a questão do que eu devo. Fazer ou não. Isso. E o que está nas minhas atribuições, fazer ou não. E aí a gente entra para aquele assunto que a gente tinha falado na prévia que era senso de dono, né? Às vezes a pessoa acha que senso de dono é... Ah, eu sou dono. Eu faço o que eu quero. Isso é senso de dono, né? Vamos, pensando como se fosse uma cebola onde a gente vai tirando as camadas, né? E a essência do livro do Desculpa, Brite, quando fala de senso de dono, ele pega bem profundo nisso, né? Mas a gente tem várias camadas quando a gente fala nisso, né? Como que o senso de dono afeta hoje no resultado das empresas, no resultado do país, no resultado do país. Eu acho que o senso de dono hoje afeta no resultado do país, afeta no resultado das famílias, de uma maneira geral ou não. Como que é essa questão do senso de dono? Para a gente desmistificar o que é senso de dono. Porque muitas empresas colocam nos valores, vai lá, põe carta de valor e põe senso de dono. Como eu desmistifico o senso de dono, né? Às vezes a gente chega para uma pessoa e fala assim, cuida disso como se fosse teu, né? Como se você fosse o dono disso, né? Mas não é claro para as pessoas, né? Esse termo, né? Como que a gente descasca essa cebola aí? Assim, primeiro vou fazer uma observaçãozinha aqui. Vocês vão me notar, vocês vão me perceber pelo meu tom de voz, que eu falo de uma maneira, assim, muitas vezes impulsiva ou muito assertiva, mas não é porque eu sou dono da verdade. Não é isso, não. É porque eu sou apaixonado pelo assunto. É só isso. Emocionado é que você usou a palavra assertivo do jeito certo. Eu fico emocionada. Porque, assim, quando a gente é apaixonado por um assunto, a gente se empolga na hora da fala. É só isso. Então, vocês não me estranhem, por favor, se eu estou usando um tom um pouco mais assertivo, né? Mas a questão do senso do dono, ela é a errada maneira que a gente coloca, no meu modo de ver. Então, assim, pensamento de dono, dor de dono, senso de dono, eu acho que está faltando um conceito atrás, que é dono moral. Por que é importante isso? Porque, ora, assim, o cara foi lá no cartaz da empresa dele, pensar e agir como dono, mas ele deu sociedade para as pessoas? Todo mundo vai poder ser sócio da empresa? Na maioria dos casos, não. Então, é difícil a pessoa entender. Na verdade, ela teria que entender o seguinte, eu sou dono moral, o que dizer como dono moral? Um dono moral, ele se preocupa com a consequência das suas decisões para com os outros. eu não preciso ser dono proprietário de algo para ter a preocupação com os outros. É a diferença entre uma mãe biológica e uma mãe adotiva. Eu conheço mães adotivas muito mais apaixonadas pelos seus filhos do que algumas mães biológicas que a gente lê notícia por aí que foram responsáveis pelo sofrimento dos seus filhos. Ontem, teve uma notícia de uma mãe que espancou uma menina de 11 anos de idade e a menina veio a falecer. Mãe biológica, né? Como a gente sabe de casos onde a mãe também biológica é conivente quando o companheiro ou o namorado espanca seus filhos, né? E eu conheci o caso de uma mãe adotiva, a Maria José Madjot para os amigos, RH, uma grande distribuidora de bebidas na Guatemala. E a Madjot não podia ter filho, entrou para a adoção. A adoção dela demorou dois anos e eu garanto para você, gente, foi a gestação mais longa que eu já tive noção. Porque esses 24 meses, pouco mais, quase 26 meses, essa mulher sofria toda a semana esperando o telefonema da empresa de adoção, da agência, do instituto. E quando ela recebeu, ela largou tudo que ela tinha que fazer e foi comprar berço, porque ela não sabia até então se era menino ou menina. Ela falou, João, eu comprei o que tinha na vitrine, eu comprei o mostruário, porque se eu fosse esperar chegar, eu ia pegar meu filho naquele mesmo dia e eu comprei o que tinha. E ela contou isso para mim, o filho dela já tinha seis anos de idade e ela contou chorando. Então, eu aprendi que você não necessariamente precisa ser dono para cuidar daquilo como se fosse seu. aquele exemplo que o cara compra uma fazenda no Pará, X alqueires, tem tantas árvores e ele decide cortar as árvores, porque ele quer fazer pasto, né? E as árvores são dele, ele pode fazer o que ele quiser. Esse é um pensamento de um dono proprietário que é um pensamento limitante. Para não dizer, assim, metilcre. o que seria um pensamento amadurecido, adulto, evoluído? Ele pensar o seguinte, mas essa árvore pertence a quem? Pássaros, animais, eu vou precisar cortar quantas? E se eu cortar, quantas eu posso plantar? E o que eu estou cortando? São árvores centenárias? São árvores que estão em extinção? E se eu cortar as árvores daqui, o que vai acontecer lá embaixo? Por que é importante eu pensar lá embaixo? porque hoje a gente sabe a teoria que o Gerard Moss, um inglês que mora no Brasil, mapeou, chamado de rios voadores. O que é isso? É a camada de umidade que a floresta amazônica joga no ar uma árvore que equilibra o... média na Amazônia tem cerca de 20 metros de altura, chega a jogar de 700 a 1.000 litros de água por dia no ar. Essa umidade é empurrada pelo vento que vem para o Atlântico, empurrada em direção ao Pacífico, mas ela não chega ao Pacífico porque tem o que no meio do caminho? Uma cordilheira que está a cerca de 4.000 metros de altura, 3.600, 4.400, dependendo de onde passa. Esse vento está passando a 1.200 a 2.000 metros de altura, ela bate numa parede e não tem para onde ir, faz a curva, passa por onde? Mato Grosso e São Paulo. Essa região é a única região no planeta abaixo do Equador que não é desértica. Por causa da árvore, das árvores no Pará e na Amazônia. Então, o indivíduo que pensa como dono, proprietário, ele corta o que ele quiser, teca fogo do que ele quiser. Mas, se ele pensar com uma consciência moral, talvez ele encontraria uma maneira mais sustentável dele ter de volta o dinheiro que investiu sem prejudicar. Então, para mim, a diferença de dono moral e dono proprietário seria mais ou menos isso. Sabe que ficou, ficou, e eu vou contar uma história aqui. eu tenho uma casa ali no Joderém Internacional e eu comprei a casa do lado da minha. E do lado da minha tem uma árvore ali, eu vou falar, aquela árvore deve ser centenária. Fala sério, né, Lini? É uma árvore grande, grande, grande. Olha, eu agradeço tanto a Ana. Aí eu comprei a casa do lado, aí minha namorada chegou lá e eu falei assim para ela, vou derrubar essa casa aqui, vou derrubar essa árvore, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu vou derrubar tudo. Ela pegou e falou assim, a árvore você vai derrubar? Ela falou, vou, porque eu quero fazer isso. E só falou, eu sei derrubar essa árvore, acabou o namoro. Não se derruba uma árvore dessa. Eu não pude fazer isso com o Marcelo, eu não pude fazer isso com o Marcelo, ela teve um álibi melhor que o meu, ainda bem. E aí, depois você começa... Como é que ela chama? Ana, Ana. Ana está de parabéns, parabéns, Ana, um grande respeito e orgulho porque um dos, uma das componentes da accountability é a coragem. Coragem para se colocar, coragem para se, para confrontar e ela ter isso. Isso. E agora a árvore vai fazer parte do projeto e a casa vai ficar linda com aquela árvore. Enfim, as crianças vão curtir a árvore. Os cachorrinhos vão curtir a árvore. Vão curtir a árvore. Mas, enfim, isso me traz para dentro de uma preocupação, desse lance do que a gente falou, do senso de dono. Todo mundo é responsável por tudo. Quando a gente vê o Brasil do jeito que é, às vezes acho que a responsabilidade é só dos outros. a gente esquece da nossa responsabilidade, do nosso senso de dono, de cada um, de cada brasileiro para poder fazer acontecer. E quando chega nas empresas, então, isso às vezes é catastrófico. Quando tem accountability é lindo, quando não tem é catastrófico. Pode falar, Lina. É, o que eu ia entrar é que a gente falou da árvore, a gente falou da Amazônia, a gente falou do que está abaixo ali, todo esse impacto. E quando a gente olha para uma ótica para dentro da empresa mesmo, trazendo tudo isso, porque tem um impacto bem grande. E é por isso que a gente fala, hoje você tem uma empresa de consultoria, e até engraçado, enquanto você estava falando, eu estou aqui numa sala, quem está aqui no YouTube vai conseguir ver, eu estou aqui dentro de uma salinha. Aqui do meu lado, mais para cá, está o Garu, que está gravando aqui esse podcast. Ele, algumas vezes, ele levantou, veio até aqui no meu campo de visão e olhou para mim e falou assim, quando eu estou olhando para o lado e concordando em alguma coisa, era ele falando comigo assim, eu estou chorando, ele falando assim para mim. Então, realmente, a gente está falando de algo muito impactante mesmo e eu sei o quanto isso tem um impacto muito forte nas empresas mesmo, que um reflexo disso foi ele vir aqui do meu lado agora e falar que ele estava emocionado com isso que a gente está fazendo. E como que isso reflete? Quando a gente traz essa accountability, esse senso de dono moral para dentro das empresas, como que você compararia dentro de uma empresa? Eu acredito que o dono mesmo seria essa pessoa que é o proprietário, que você já falou, e como seria uma pessoa que tem um senso de dono moral dentro de uma empresa? Como que ela se comporta? Como que é isso? Como que isso se aplica? Aline, aí a gente precisa, assim, não é que eu quero alongar a resposta, por favor, não é isso não. Mas a gente tem que dar uma voltada, assim, rápida em conceito de virtudes morais. Boa, pode. E Aristóteles, que foi ele que foi o primeiro a falar sobre virtudes morais, né? Fica à vontade. Eu vou chamar aqui uma lista de virtudes morais só para a gente ter certeza que todos estão acompanhando. Nós estamos falando daquelas básicas relacionadas ao ser humano conviver bem na sociedade, na família e no trabalho. Elas estão, assim, em ordem de alfabética, não estão em ordem de importância. É colaboração, compaixão, complacência, coragem, diversidade, parentes. Aristóteles não falava de diversidade na época, esse conceito não estava claro, mas isso foi acrescentado recentemente. Equilíbrio, esperança, franqueza, generosidade, gentileza, gratidão, honestidade, honra, humor, integridade, interesse genuíno, lealdade, paciência, persistência, prudência e respeito. Veja só, ele dizia que as virtudes morais, o ser humano não nascia com elas. Aliás, ele foi quase preso quando ele falou isso, né? As famílias ricas chamaram ele e falaram assim, você está falando o quê? Você está falando que meu filho é ladrão? Ele falou, não, seu filho não é e talvez não seja ladrão porque vocês ensinaram a ele o valor, honestidade. Ele acreditava assim, então essa frase, o ser humano não nasce virtuoso é dele. Ele achava que as virtudes deviam ser apresentadas à criança e se a criança quisesse, ela captava para ela, incorporava, se ela não quisesse, não captava. Eu vou chegar na história lá de pensamento do ano moral da empresa. Mas, ao mesmo tempo, ele dizia o seguinte, que todas essas virtudes deviam ser praticadas com bom senso, com equilíbrio, né? Porque se você praticar em extremos, seja lá para um lado ou para o outro, você vai correr o risco de sair de um padrão de convívio. por exemplo, vamos pegar a coragem. Um indivíduo, num extremo, com ausência de coragem, ele se torna covarde diante dos desafios da vida. Quais desafios da vida? Perdeu o emprego, a empresa faliu, perdeu um parente. Desafios da vida. Ele precisa ter um estofo, uma coragem, né? Por isso que virtudes vêm de virtuos, que é coragem para fazer o bem aos outros. mas se para o outro extremo, Aline, ele for muito, muito, muito corajoso, qual o problema? O problema é que ele se torna imprudente. Ele vai fazer selfie na beira de penhasco, ele vai fazer selfie do lado de um urso, de uma cascavel, e aí tem esses casos que a gente já viu aí, são quase 300 no mundo, pessoas que morreram para postar alguma coisa, né? Vamos pegar um outro valor, humor, outra virtude, humor. O que acontece se o indivíduo for num extremo totalmente sem humor? Sem humor? Sem graça. Né? O cara azedo o ano inteiro, fica difícil de conviver com uma pessoa dessa. E se ele for extremamente bem-humorado, Marcelo? Qual o problema? O problema é que ele vira inconveniente. Ele vai abusar do sarcasmo, ele vai abusar do cinismo, ele vai ultrapassar a barreira, sabe? Do limite, do respeito, vai fazer piada com mulher, vai fazer piada com negro, vai fazer piada com anão, ele vai achar graça em tudo. Ele vai fazer piada com a pandemia, com o uso de máscara, com o sofrimento alheio. Tem até algumas autoridades que andaram fazendo isso, né? Então, o Aristóteles achava que as virtudes deviam ser praticadas com equilíbrio. E a mesma coisa vale para a dona moral. Também você tem que ter equilíbrio e bom senso com a virtude e a accountability. Se você, na sua família, foi extremamente accountable o tempo todo, pode ser que seus parentes abusem de você. Deixem coisas para você fazer, deixem coisas para você pagar, principalmente achando que você estava sendo bem-sucedido. E se você, numa empresa, for extremamente accountable o tempo todo e o restante não for, pode ser que as pessoas também abusem de você. Então, é assim, precisa ter um pouquinho de equilíbrio, de noção, de a gente saber o contexto que a gente está. Sempre a gente tem que ter um papel de ser protagonista e incentivar os outros também virem com a gente, encorajá-los, educá-los, incentivá-los, mas a gente tem que ter noção também do equilíbrio. Eu ia perguntar para você porque você usou o termo bom senso e eu tenho de acreditar que o bom senso, no final das contas, ele é igual a nariz. Cada um vai ter o seu nariz, digamos assim, como bom senso. Existe uma régua? Existe algo mais tangível para palpar mesmo essa questão do que é o bom senso? Como que uma pessoa tem uma régua do que é o bom senso? Enfim, é possível transcrever isso de alguma maneira? Talvez assim, então vamos evitar, em vez de bom senso, vamos usar equilíbrio, ponderação, porque aí fica melhor assim a gente pesar aonde a gente vai, né? Tá, legal. Quer que eu comente isso? Pode. Pode. Pode? Teve um camarada que um dia me contou uma história de tinta de rosa, pintar de rosa, né? Ele usava isso como uma metáfora, dizendo assim, ó, Júnior, eu sou funcionário aqui na minha empresa, o patrão chega e fala para eu pintar aquela faria de rosa. Eu acho que vai ficar horrível. Eu acho que verde ficaria muito melhor. Eu devo obedecer ou devo... Devo obedecer, sabendo que vai ficar ruim, péssimo, ou eu devo contradizer? E aí entra a história da ponderação e o equilíbrio. Eu falei, entre um e o outro, o que tem no meio do caminho? Ah, no meio do caminho tem eu dizer para ele o que eu acho. Eu falei, não, eu acho que isso não é no meio do caminho, não. Isso é você querer dar a sua opinião para ele. Pensa bem, o que tem exatamente no meio do caminho? Ele pensou, pensou, veio com mais duas alternativas, que eu falei, não, também não está bom, não. Trabalho é melhor. Até que ele veio assim, e se eu pintar uma faixa de rosa e a outra de verde e eu deixar ele escolher? Eu falei, boa, é isso. Porque ponderação, Aline, é você assim, tentar equilibrar na medida do possível, mesmo que o outro talvez não concorde muito com aquela cor que você escolheu, mas se oferecer a ele esses dois caminhos. Vamos sair da metáfora e para o mundo da prática. O meu primeiro cliente foi esse restaurante lá em Campinas, mas depois de um tempo a gente foi pegando outros clientes e eu tive a felicidade de ir em São Paulo ser contratado por um grupo de bar. O grupo de bar hoje chama-se CTC, as marcas são muito conhecidas, é o original, Pirajá, Lanchonete da Cidade, Pizzaria Brás, é um grupo, hoje deve estar com cerca de, sei lá, 1.500 funcionários, cresceu muito. E no Pirajá, quando a gente começou o trabalho lá atrás, a gente treinou a equipe, treinou os garçons, a gente treinou a como vender chope. E olha que interessante, a gente entendeu que o chope tinha que ter o colarinho, hoje chama creme, e que o chope com colarinho ele fica mais fresco, porque o colarinho conserva a temperatura. mas naquela época, eu estou falando em 1995, as pessoas não sabiam disso e queriam sem colarinho, porque elas estariam comprando tecnicamente mais chope. Eu pedi muito chope sem colarinho. Vai de novo, pinta de rosa ou pinta de... E aí os garçons falavam, mas João, você não está entendendo, os clientes não vão comprar chope com colarinho. Eu falei, então ofereça os dois. Você fala o seguinte, eu vou te trazer um copo, do jeito que você pediu, sem colarinho, e vou te trazer um segundo copo por conta da casa, com colarinho. Você toma e vê a diferença. Sabe o que aconteceu, Marcelo? As pessoas começaram a pedir chope com colarinho. A venda de chope cresceu 20, 30, 40. Quando chegou em 60%, a Ambev ligou lá e falou, o que está acontecendo aí? Vocês estão vendendo mais chope sem aumentar os pontos de venda. Ela falou, a gente deu aqui um treinamento, um processo. Aí, quem fez? Falei, o João. Então, eu fui chamado numa reunião, nunca me esqueço, dia 27 de dezembro. Quem é que marca uma reunião no dia 27 de dezembro? O Beto marca. O dono da cervejaria que ele ganhou mais cerveja no Natal, no Reveillon. No Reveillon. E eu cheguei, era um diretor português chamado Miguel Patrício, hoje ele está como VP lá em Nova York, no grupo. E ele falou, como é que você fez esse trabalho? A gente treinou os garçons, treinamos isso, a tulipa, o copo tem que estar bem lavado, o chope, o barril não pode ficar no sol, o garçom não pode, desculpa, dar uma bica no barril e vir rolando que nem era uma prática na época, em vários bares, não lá, mas, enfim, o chope tem que ser cuidado com carinho, porque a diferença do chope em uma cerveja, você sabe, além da garrafa é o gás de pasteurização, porque a cerveja é pasteurizada, por isso que ela dura meses e o chope dura semanas. Aí ele falou, ótimo, você tem equipe? Eu, não tinha, certo? Ele falou, ele pegou um mapa, abriu aqui, eu tenho aqui alguns pontos no Brasil, você pode nos ajudar? Eu falei, claro. Quantos são? Ele falou, 5.500. E eu fiquei, uhum, tem como você me trazer um projeto? Eu falei, claro, daqui a 15 dias. Ele falou, 15 não, 10, eu estou indo viajar. Eu falei, lógico. e eu praticamente não dormi, né, nesses 10 dias. Tentando saber como é que eu ia atender 5.500 pontos no país. Mas eu tinha uma sócia, que tem até hoje, que é a Débora, que é minha esposa, que é uma gênia em projetos. Ela falou, nós vamos fazer isso, João, vamos fazer assim, 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 e eu levei lá, e a gente fechou um contrato, e eu por 17 anos tive Ambev com o meu cliente. E com eles eu fui para a América Latina inteira. Não só com o Chopper, mas com outras clientes. Isso porque, por causa dessa ponderação ali, não empurra o Chopper, com o colarinho, oferece, mas oferece outro também. Deixa o cliente escolher, deixa ele decidir. Legal. Incrível. Incrível, 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 incrível. Eu vou mudar um pouquinho o rumo aqui, pode, Aline, mudar um pouquinho? Nas empresas, nas empresas a gente tem os homers, né? Quem são os homers? Os homers Simpsons nas empresas. Homers Simpsons. Explica um pouco essa, explica essa metáfora aqui para quem está ouvindo a gente. O que que o homers Simpsons está? Eu tenho aqui um pertinho de mim. Para quem está vendo no YouTube, tem um homer na mão do João, para quem estiver ouvindo no Spotify ou nas mídias, só no áudio, imagina que tem um homer Simpsons na mão do João nesse exato momento. Homer Simpsons, ele foi escrito por um escritor, né? Chamado Matt, com dois t's, Groening. é a série mais longeva da televisão. Ela deve ter hoje mais de 40 anos. E ele foi escrito com uma intenção de criticar, é uma crítica, Homer Simpsons, não é um desenho animal, criticar, ridicularizar, ironizar aquele americano médio, que também tem brasileiro, americano, que se acha só porque ele tem uma casa, ele tem uma arma na casa dele, ele é casado e tem filho. Ele acha que ele chegou nisso, então ele tem o direito de fazer o que ele quer. Vocês nunca vão ver um episódio do Homer Simpsons fazendo um trabalho doméstico, lavando prato, arrumando a cama, ou limpando o banheiro. ele é contra esse tipo de coisa. Assim também, você nunca vai ver ele comendo uma lagosta, um camarão, não porque lagosta e camarão é legal, ele fala que tudo que dá trabalho para comer não vale a pena. Você vai ver ele comendo donuts, hambúrguer e pizza. O personagem é muito bem escrito, gente. São gênios. São gênios aqui. E ele é dono de frases maravilhosas. Por exemplo, ele dando um conselho para o Bart, para o filho dele. Bart, toda vez que der uma coisa errada, culpa alguém que não fala inglês direito. Quer dizer, é um filho do... Desculpa, eu vou falar o português, depois vocês editam isso. O cara é um sacana, do... Por quê? Você culpar quem não fala o seu idioma nativo? Porque quando você está nervoso numa discussão, não vem as palavras no seu segundo texto do idioma. Nem que você seja fluente, vem as palavras realmente da língua materna. Tem um episódio que ele encontrou marcianos, alienígenas. Os marcianos estavam perdidos, eles estavam procurando informação, tá? Mas ele se assustou, o Homer já falou de cara para eles, não, não, não me comam. Eu tenho esposa e filhos, comam eles primeiro. e ele é o tempo todo assim, gente, fugindo da responsabilidade, culpando os outros. E a frase mais famosa dele é aquela, né? A culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. Homers não estão só em cartoons. se só estivessem em cartoons, gente, o mundo seria maravilhoso. Eu vou te falar onde tem Homer. Homer, eles estão dentro de uma cabine de um avião, cujo piloto decide voar com isso aqui de combustível, pouquinho, porque ele não quer fazer uma conexão. eu estou inventando ou é verdadeiro isso? É verdadeiro. É só ver o que aconteceu com o time da Chapeco. Homer, eles estão dentro de um hospital cujo paciente vai para amputar a perna esquerda e o médico chega atrasado na sala e amputa a perna direita. E o paciente vai ter que voltar para tirar a outra perna. Estou inventando, gente? Não. Homer também está dentro de uma companhia aérea grande que recebe uma menor de idade de 11 anos de idade para fazer um voo Vitória da Conquista a Curitiba e a menina aparece oito horas depois em Recife. É só você dar um Google. Homers estão no governo. Não vou nem dar exemplo senão a discussão fica partidária. Não é que ela fica politizada. Politizada é tudo que a gente fala. Ela fica partidária. Então, nós não vamos fazer isso, mas cada um imagine como quiser. Preencha essa lacuna. Homers estão numa empresa que deixa de emitir uma nota seis e cinco, seis e dez, porque já deu o horário. A equipe de vendas que vendeu aquele carro trabalhou lá com o cliente a tarde inteira, mas subiu o pedido seis e cinco, seis e dez, mas a área de faturamento. Não sei, mas a gente já fechou. porque já deu o meu horário. Homers estão no trânsito no interior de São Paulo em Franca. A questão de uns 40 dias atrás, um motoboy andando num bairro lá em Franca foi interpelado no trânsito por um porco. Não sei se vocês viram isso, um porco grande. Na verdade, depois eu fui ler a história, é um javaporco, é um cruzamento de porco com javali. E o porco não gostou da moto, foi pra cima da moto, derrubou a moto e o rapaz foi mordido. Mordido de um porco, gente, ele tritura ossos. Ele precisou tomar 14 pontos. O interessante é que as pessoas em volta não pararam pra ajudar. Pelo contrário, elas filmaram rindo. Tem filme no YouTube, você coloca lá motoboy atacado por porco. Eu vi, ele tava com a mochila. É, quem tava filmando tem rindo. Pra mim, são homers. Homers estão numa família, porque o prato da mesa não vai sozinho pra pia e se lava, né? A cueca que tá no chão, ela não se atira no tanque, né? Alguém tem que pegar aquilo lá. os homers estão em vários lugares. A única coisa, então, alguém pode pensar, então, não tem solução, né? Não é, que tem empresas que conseguiram varrer esses caras pra fora da empresa. Nós temos empresas no Brasil que são ilhas de accountability que conseguiram umas mais, outras menos, varrer pra fora. Não dá pra filtrar a seleção, tá? Não tem como na entrevista você filtrar isso, né? Porque a pessoa pode ser homer, mas ela não é besta. Aliás, são inteira inteligentes. Ela vai dar a resposta que você quer ouvir. Então, na entrevista, não dá. Mas ali não fica com a máscara, com essa persona muito tempo. Dado 15 dias, 20 dias, 45, ele tira a máscara e aí você vê quem é quem. Ali. Então, são empresas que varrem pra fora. Tem países que também varrem pra fora comportamentos desse tipo. Quando o próprio dono é o homer? Pode ser. Pode ser porque, às vezes, ele tá ganhando dinheiro, Germano, sem saber o porquê que ele tá ganhando. Peter Drucker, né? Peter Drucker. É o guru da administração. Isso. Isso. Ele tá pra administração assim como Einstein tá pra física, o Freud tá pra psicanálise. Claro, né? Guardadas as proporções. Ele tem uma frase que é assim, as razões do fracasso são mais fáceis de serem identificadas do que as razões do sucesso. Quer dizer, eu, você e Aline montamos uma pizzaria ela não dá certo, a gente rapidamente sabe por que não deu certo. É o molho que não ficou bom, eu que não atendi as minhas direito, ou o ponto que era ruim. Ou o preço que era muito caro. Mas se der certo, a gente não sabe por quê. Não sabe por quê. A gente supõe que é o molho, supõe que é a massa, supõe que é o preço, mas não tenho certeza. Por isso que é muito comum o cara montar uma segunda e não ir bem. Porque não tá claro para ele as razões do sucesso. Então, é possível o Homer ser empresário bem-sustentido? É. É sim. É possível porque o Brasil oferece a oportunidade da pessoa ganhar dinheiro e às vezes a pessoa não sabe por que ele tá ganhando dinheiro. Agora, a hora que chegar um competidor, ele apanha. A hora que o mercado globaliza, ele apanha. a hora que virar tecnologia na ponta, na mão dos clientes, ele já perde. E aí, ele vai responsabilizar a pandemia, ele vai responsabilizar o governo e outras coisas, mas ele não vai olhar para dentro de si. Perfeito. 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 João, eu mapeei aqui as principais desculpas que as pessoas dão, né? Então, você falando disso daí, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dessas desculpas. Deixa eu só falar um negócio que eu lembrei. Hoje de manhã, eu tava fazendo uma live e às vezes eu tô mais inspirado, né? Igual você falou, você é apaixonado pelo assunto, tem algumas coisas que inspiram a gente mais. Eu tava fazendo uma live de manhã hoje e eu tava falando sobre finanças na live, né? Então, eu tava falando sobre finanças na empresa e esse tipo de coisa. Aí, olha o que a dona da empresa pergunta pra mim, né? Ela pergunta assim pra mim, como que eu faço para eu não roubar o caixa da minha empresa? Olha a pergunta dela. Porque eu pego o dinheiro da empresa porque eu preciso. Olha a pergunta dela que ela fez pra mim. Era uma pergunta mais ou menos assim, né? Aí, eu olhei, peguei e falei, olha só, essa pergunta aqui, eu vou dar resposta, mas eu vou dar real. Então, pode ser que as pessoas não gostem de ouvir o que eu vou falar aqui, mas eu vou dar real. E aí, eu contextualizei. Então, eu contextualizei, eu tive aula uma vez com um cara chamado Randy de Stefano e ele me ensinou um negócio e eu adoto isso pra minha vida, tá? Ele me ensinou um negócio sobre dinheiro, né? Ele me ensinou o seguinte, ele falou que é uma técnica simples pra você poder gerar mais riqueza na sua vida e não se endividar, né? Então, ele falou assim, tudo que você for comprar que valorize, tudo que você for comprar que valorize, você pode tomar crédito. Por exemplo, você vai comprar uma casa, essa casa tem uma tendência de valorização? Tem. Então, você pode tomar crédito. Tudo que você vai comprar que desvaloriza, você não pode tomar crédito. Então, você não pode parcelar no cartão, parcelou no cartão, você tomou crédito, pagou em 3D, você tomou crédito. Ele falou, tudo que você vai comprar que desvaloriza, e aqui, eu não tô querendo dizer que isso é a expressão da verdade, cada um é igual você falou, né? Se isso servir pra alguns, pega, se não servir pra outros, pega, só tô mostrando o que ele me ensinou e o que eu levo pra minha vida. Ele falou, então, tudo que você vai comprar que desvaloriza, você só compra se você tiver dinheiro pra comprar a vista. Então, por exemplo, você vai comprar um carro, carro valoriza ou desvaloriza? Carro desvaloriza. Se você for comprar um carro, você só pode comprar ele se você tiver dinheiro pra comprar a vista. Aí, o que que acontece, né? A pessoa fala, ah, mas se for desse jeito, eu nunca vou ter um carro. Ah, mas se isso, não sei o quê, mas se isso, não sei o quê. E as pessoas começam a falar, por que eu mereço? Por que eu trabalhei tanto? Por que eu fiz não sei o quê e não fez o quê? Ele falou, o raciocínio é muito simples, ó. Se você tiver esse raciocínio na sua cabeça, vai sempre funcionar. O raciocínio é, eu não tenho dinheiro pra comprar a vista, então, eu não fiz por merecer. Eu não fiz o que era preciso, eu não juntei o dinheiro que era preciso, eu não trabalhei o que era preciso. Então, por não ter feito o que é preciso pra poder ter dinheiro pra comprar a vista, eu não posso comprar esse carro a prazo, né? Ah, além de estar certo ou errado, eu usei isso como contexto. Eu falei, olha só, você montou uma empresa faz três meses. Você precisa, você precisa, aí eu preciso, porque eu tenho que pagar o negócio. Aí você vai lá e você, do jeito que você disse, falou, eu roubo o dinheiro pra minha empresa e a sua desculpa é, eu preciso. Eu falei, se você realmente precisa, preserva a sua empresa, né? Vai fazer o Uber à noite, arruma um segundo trabalho pra fazer à noite, um trabalho pra fazer de final de semana pra resolver os seus problemas, né? E não traz esse problema pra dentro da empresa, né? Faça por merecer as coisas na sua empresa. E aí eu peguei e falei assim, as pessoas ficam achando que o mundo tá devendo as coisas pra elas, achando que elas merecem um monte de coisa e não faz o trabalho que tem que ser feito. Então, não implanta uma cultura na empresa, não contrata as pessoas da maneira correta, não paga um bom salário, né? E aí fica depois querendo ter as coisas, achando que, ah, mas é porque no meu segmento, eu falo, cara, faz o que tem que ser feito, faz o que precisa ser feito, né? Então, trazendo um paralelo pra isso que você disse, né? As pessoas entram nesse vitimismo, né? Entram nesse vitimismo aí e arrumam sempre uma justificativa pra qualquer coisa que aconteça, né? Desde o fato de a empresa tá andando de lado, desde o fato da empresa tá quebrada ou qualquer outro assunto, elas usam esse tipo de justificativo. Mas, Marcelo, falando isso que tu tá falando, acho que era até uma pergunta que eu ia fazer pro João, que, por exemplo, aí o que que eu enxergo? Eu falo, o que eu enxergo e a gente pode debater sobre isso. Eu, na minha perspectiva, eu vou usar o termo tolero, mas eu não sei se a palavra é tolero mesmo, mas eu tolero quando uma pessoa ainda não tem consciência disso. se ela ainda não tem consciência disso, eu vou lá, eu educo ela, eu explico pra ela por que aquilo faz sentido e por que não faz, aí é uma escolha dela ela executar aquilo ou não. E aí, a partir do momento que ela tem consciência, aí é literalmente a responsabilidade é 100% dela. Mesmo assim, as pessoas, claro, não assumem 100% a responsabilidade pra si, mas assim, eu parto do pressuposto de que enquanto a pessoa não tem consciência disso, ok, é aceitável, a partir do momento que você tem, agora você vai ter que lidar com isso. Isso faz sentido também quando a gente fala do accountability, quando, por exemplo, entra uma pessoa na empresa e ela tá agindo como um homer, eu descobri, ela foi desvendada nos 45 dias aí, que nem você trouxe o exemplo, desvendei e encontrei um homer, que eu contratei um homer aqui na minha empresa. E aí, eu vou trabalhar com ela, vou trabalhar, vou trazer consciência pra ela, tô dando uma situação aqui sem trazer algo mais prático, mas só um pouco no campo das ideias, eu tô levando consciência pra ela, é possível eu transformar alguém, tirar alguém da situação homer, a partir do momento que ela tem consciência e transformar ela numa pessoa accountable, ou realmente uma pessoa homer é assim, ela dificilmente vai botar em prática, mesmo que ela tenha consciência, como que isso funciona? não é? Então, Aline, o... acho que a gente tem que partir do princípio que todo mundo tem o direito de ser... de ter o privilégio da dúvida e de ter o privilégio de ser tocado por uma virtude, por um conceito, seja lá o que for. no entanto, é importante a gente entender que nós não somos poderosos, que esta é uma motivação que metaforicamente é representada por uma porta que só tem maçaneta para o lado de dentro. Só quem pode abrir é o indivíduo. Crianças, cinco anos, sete anos, dez anos, essa porta está escancarada, é a porta das virtudes morais. Os pais entram e colocam suas crenças. A adolescente, ela já está encostadinha, a adolescente já tem opinião própria. Começou a trabalhar, saiu de casa, sabe aquela chave tetras? Já tem uma passada, mas mesmo assim, alguém tem que chegar lá e bater na porta. Se a pessoa quiser, ela abre. Quanto mais bem sucedida essa pessoa for na vida, receber promoções, comprar um imóvel, mais chave tetras vão surgindo. Mas mesmo assim, nós temos que chegar lá, bater na porta, se a pessoa quiser, ela abre. portanto, a pessoa está lá com 40, 45 dias, 50, a gente percebeu um comportamento assim, vale a pena dar um feedback. Agora, quantos feedbacks você vai dar? um, dois, dois, três ou dez, aí é com você. Na minha conta, eu não passo do terceiro. Eu fui perdendo a paciência, viu, gente? Com o tempo, porque eu percebi que algumas pessoas não só não mudam, como fingem que querem mudar. que se elas fossem sinceras e falassem, olha, tudo mudo, estaria ótimo, estaria resolvido. Mas algumas são, elas fingem, ah, sim, ok, entendi e tal, mas na prática não muda. E aí, eu preciso contar para vocês que teve um evento onde eu tive o privilégio de assistir o Jack Welch. Jack Welch foi CEO da GE há 21 anos. Depois que ele saiu da GE, a GE andou de lado e deixou de estar listado entre as 500 maiores empresas na Fortune. Foi uma coisa muito ruim, mas o período de 21 anos da GE foi glorioso. E nesse evento que eu estava, um dos participantes perguntou assim, o senhor Jack, qual foi o maior erro que o senhor cometeu ou que o senhor se arrepende? Ele pensou, pensou e ele respondeu assim, eu me arrependo de ter gastado tempo tentando mudar pessoas que não iriam mudar nunca. Então, hoje eu tenho uma noção, ele fala muito clara de que eu falo uma vez ou falo duas. o limite dele era duas vezes. E tem uma colher de chá ainda. Exato. Eu não consigo só dar duas. Eu me forço ao número três. Mas eu daria um prazo. Além do número três, um prazo rápido para a pessoa mudar. porque habilidades, skills, ou performance, você pode me dar seis meses para eu atingir, oito meses para eu mudar. O que for habilidades e skills. Comportamentos já são coisas de duas semanas de prazo. e atitudes é horas, dias. Aí é uma questão de cada um ver o prazo que tem, o que vai dar. E tem mais. Eu prefiro ficar sozinho do que estar com a pessoa porque, olha, ainda não chegou a outra. Sabe aquela história de eu vou procurar fulano para alguém para entrar no lugar de fulano? Vou dar um tempo que agora não é a hora, daqui a pouco eu faço. Vou falar, todas as vezes que eu fiz isso eu me arrependi amargamente. Todas as vezes que eu não fiz, na hora que eu já tive no meu coração que não ia dar certo. Eu falei, pera, está ruim assim, mas vamos continuar assim, depois a gente mexe. Todas as vezes que eu fiz isso eu me arrependi amargamente. Todas. A gente só posterga o problema. É, só posterga. Então, respondendo, a gente pode mudar as pessoas, ali na verdade não somos nós, são elas, né? Eu descobri assim, que não é que as pessoas não gostam de mudança. Elas não gostam de serem mudadas. Diferente. E elas passam... Quando vem de fora, é isso? Quando vem de fora e não fez conexão com ela. Tá. Então, hoje, talvez você use máscara porque fez sentido para você. Talvez há três anos atrás você não usaria máscara. espontaneamente. Coreanos já usavam. Chineses já usavam. Por motivos diferentes, né? Chineses por poluição, indianos por poluição, coreanos e japoneses por respeito. O cara ficava resfriado, deu um espirro, máscara, em respeito ao outro. Olha como é diferente, né? O conceito. Mas, então, assim, a gente não muda as pessoas. Somos nós mesmos que nos mudamos. Então, se você me deu um argumento suficiente para eu mudar, eu mudo. Mas, talvez, a minha porta não estava aberta. Se a porta estiver aberta e um bom argumento, você muda. O argumento de vou te mandar embora não é um bom argumento. Então, é possível. Perfeitamente possível. A possibilidade do mundo. E isso, isso, pelo contrário, fortalece o nosso papel de educador. Mas, educadores com limite, com tolerância. Que legal. Gostei de você ter usado essa palavra educador. Eu estou sempre repetindo, eu sou, às vezes, um papagaio, tá? Eu repito bastante. Eu falo assim, eu aprendi com o João Cordeiro, que, provavelmente, eu tenho uma pergunta antes disso, né? São duas perguntas nesse contexto, né? Então, a primeira pergunta vai ser, o que é que alguém acalma, tá bom? O que é uma pessoa acalma, tá bom? E o que é desculpability, né? Porque, enfim, só para a gente poder desmistificar isso daí. E aí, eu sempre repito assim, eu falo, eu aprendi com o João Cordeiro que para você formar um bom profissional, um profissional acalma, tá bom? Isso tem três atores, né? Três fatores que façam com que você forme. Então, o primeiro é a família, depois é a escola e depois é a empresa. Eu coloco mais dois nesse contexto, que eu falo que é a igreja, porque, enfim, no Brasil as pessoas são religiosas, né? E eu coloco um outro fator que é o governo. O governo tem um papel na educação das pessoas, né? Mas, dentro desses três, família, escola e empresas, e aí você fala, os três são responsáveis por criar as pessoas, os cidadãos, os cidadãos ou as pessoas que são accountable e tudo isso. E aí você fala assim, se um deles falharem, né? Vai sobrar para os outros. E aí eu sempre repito, aí eu acrescento, né? O que a minha experiência me diz, né? Aí eu falo, na minha experiência eu percebo, não é uma generalização, vamos lá, mas eu percebo que em muitos casos, não é uma generalização, mas que em muitos casos, a família falha, a escola falha. Aí eu sempre falo, se a família falha, a escola falha, o dono da empresa não pode falar, ah, mas sobrou para você que é dono da empresa, né? E você não pode ser mais um a falhar, porque na ponta tem a gente que é dono e a gente não pode falhar, né? E um dono de empresa que sabe que ele não pode falhar, então, primeira pergunta, né? O que é uma pessoa accountable, né? E sabendo que isso depende de educação e o dono da empresa sabendo que ele não pode falhar, o que ele pode começar a fazer alguma coisa, assim, prática para melhorar esse requisito e para ajudar a desenvolver pessoas e principalmente trazer os resultados que as empresas precisam? Bom, eu vou... Aline, anota bem aí, não deixo esquecer a pergunta, tá? Eu só quero fazer dois comentários antes que eu acho interessante. Quando você falou de, ah, eu sou um papagaio, eu copio, né? E fala, ah, eu aprendi com o João Cordeiro, eu aprendi com o Polano, em primeiro lugar, isso é um valor, né? É muito importante. Eu tive um cliente do mercado de automóveis que ele contou que ele foi visitar uma grande fábrica no Japão. Ele foi com um grupo de concessionários para lá para o Japão. E ele notou que nas mesas de todo mundo tinha um... um totemzinho com três frases. Três... Sabe, escrito em kanji, né? Em japonês. E ele pediu para o tradutor traduzir para ele esses três pensamentos. E sabe qual era? Olha que interessante. Primeiro, copiar para aprender. Segundo, aprender para competir. Terceiro, competir para vencer. A fábrica era a Toyota. Então, em primeiro lugar, não tem problema nenhum a gente copiar os outros. se eu adoraria copiar a quinta sinfonia de Beethoven no piano. Adoraria! Mas nem isso eu sou capaz. Ou copiar um prato de comida ou copiar uma manobra do Ítalo ou do Medina no surfe. Morro de inveja daqueles caras entrar em tubos. Sabe? Sabe quando o tubo fecha assim? Eu também. Você vai falar assim, o que você mais inveja nessa vida? Aquilo. Para mim, aquilo deve ser uma sensação maravilhosa. Mas eu não tenho a menor competência para fazer aquilo ali. Então, não há problema nenhum em copiar. Segundo, quando você cita a fonte, tem uma associação que eu faço parte nos Estados Unidos chamada NSA. Não é NSA, a Agência Nacional de Investigação, que essa é medo mal. NSA é National Speakers Association. É a associação mais antiga no mundo de palestrantes. Eles surgiram em 1967. Foram eles que inventaram, através do fundador Robert Cavett, inventaram que palestra é uma profissão. Porque antes, até então, o palestrante era chamado vem cá, o Gil mandou a palestra, pagava hospedagem para você, você ficava hospedado na casa da pessoa, pagava o ônibus e você ia de prazer. De repente, ele falou assim, eu vou passar a cobrar por isso, cara. Não vou de graça, só que para isso todo mundo tem que concordar. Então, ele fez a associação. E eles têm uma série de critérios maravilhosos e um deles que eles repetem sempre é who never quoted never will be quoted. Aquele que nunca cita alguém jamais será citado. Aquele que não faz referência a alguém nunca será usado como referência. que é exatamente você não se apropriar do conceito. Então, eu posso pegar suas falas, posso pegar seu pensamento e falar, olha, eu aprendi com o Germano, eu aprendi com a Aline. É maravilhoso isso, não tem nenhum problema. Nos meus livros, eu faço questão de citar as fontes. Eu chego a perder talvez 20 a 30% do tempo para escrever só para ir atrás das fontes e não pegar nada que é aquilo que não me pertence. eu não preciso me apoderar daquilo que não é meu. Muito bom. Agora, vamos na tua pergunta, né? Vamos lá. Como vive uma pessoa que acalma? Desculpa, primeiro, desculpa, ability, que a gente já falou. O conceito do accountability, né? Então, o contexto é o conceito do accountability e um dono de uma empresa sabendo que a escola falhou, que os pais falharam, que a igreja falhou, que o governo falhou, caiu no colo dele e ele tem que resolver a parada. O que ele vai fazer? Bom, accountability não tem tradução direta para português. Algumas palavras tem, outras não tem. Alguns nomes tem, você traduz Maria por Mary, Mary por Maria, John por João, Peter por Pedro. Mas, por exemplo, você não traduz William, William, que o William é Guilherme em inglês, você não traduz James, James é Tiago. Se a gente tivesse um agente secreto do governo brasileiro, ele ia se chamar Tiago Bond. Então, nem nomes você traduz, todos. Açaí, eles pronunciam acai, Jabuticaba não tem tradução, porque Jabuticaba só existe em um lugar no mundo que se chama Brasil. Muito menos conceitos. Saudades, saudades. Fora saudade. Saudade não se traduz em inglês. Exatamente, bem lembrado. Então, fora conceitos de marketing, conceitos corporativos como marketing, feedback, bit, coaching, você adota. coloca no vocabulário. Teve gente que me perguntou assim, a gente não está estragando o vocabulário português? Eu fui perguntar para o cara mestrado em linguística, doutorado em linguística, o Vitor. Vitor, nós estamos acabando com o vocabulário português? Ele falou, não, pelo contrário, nós estamos expandindo o vocabulário português. Assim também como na linguagem popular a gente adotou, a gente não traduz milkshake, hambúrguer, delivery, drive-thru, lockdown, mais ultimamente a gente incorpora. Ok, accountability, então, por essência, quer dizer, é uma maneira com que eu vejo, pensar, agir como dono moral e entregar resultados excepcionais. Pensar e agir como dono moral e entregar resultados excepcionais. Cabe na família, cabe na sociedade, cabe na empresa, cabe em vários lugares. Serve para o dono, serve para o funcionário, serve para todos os stakeholders envolvidos no processo. Cada um no seu contexto. As janelas de entrar virtudes morais nas nossas vidas. Eu, hoje, se eu fosse escrever o livro de novo, eu colocaria que são cinco. A família com os pais, a escola com os professores, as instituições, aí eu entraria com igreja, instituições militares, acredite se quiser, eu já te falo disso, esportes de artes marciais, tudo instituições. Quarto, as circunstâncias da vida. Quinto, o mundo corporativo. Vamos lá, vamos lá. Por que que eu colocaria aí dessa forma? Porque tem gente que já me chamou quando eu falava isso e esquecia uma delas. Tinha gente que me chamava no workshop e falava, João, vem cá, vou te falar uma coisa. eu não tenho a menor referência de virtudes morais na minha casa. Minha mãe era desequilibrada. Meu pai é alcoólatra. Eu fui aprender a ter empatia na igreja. Então, por mais que eu seja agnóstico, eu fui obrigado a entender que algumas igrejas, algumas instituições, têm um papel de desenvolver virtudes morais nas pessoas que estão com a porta aberta. Não estou aqui fazendo apologia à religião. Como também já tive assim, João, eu fui criado num lar de infância, numa instituição. Essa história de pai e mãe, não tenho a menor ideia do que vocês estão falando. Eu fui aprender a ter disciplina no exército. E hoje, um dos valores da minha empresa é disciplina. E ela é importantíssima para tudo. O cara tem que acabar o processo que ele terminou. Então, por mais que eu possa ter aversão ou não ao militarismo, eu sou obrigado a reconhecer que algumas instituições militares, se o indivíduo estiver de porta aberta, traz benefícios para eles. Está fazendo sentido? Está fazendo sentido. Eu acho que vai de encontro com o que eu falo. Não separei dessa maneira, mas vai bem de encontro com o que eu falo e com o que eu penso. Legal. Situações da vida. Quantas vezes eu encontrei gente que falou assim, João, eu só me consegui hoje ser a pessoa que eu sou porque eu fui a falência. Eu quase quebrei três vezes, na quarta eu quebrei de vez. Mas eu consegui me recuperar e hoje eu aprendi a ser gestor do meu próprio negócio. Antes eu não era, antes eu só era vendedor. E eu valorizava as vendas e não valorizava a caixa. As vendas cresciam, eu ficava feliz da vida e só esquecia o quanto estava realmente ficando no final do mês na conta bancária. Então, circunstâncias da vida. Circunstâncias da vida. Ser demitido de uma forma abrupta. Circunstâncias da vida. Perder o pai, a mãe. Ficar órfão cedo. Circunstâncias da vida. Histórias de sobrevivência. Então, isso provoca no indivíduo um forte desenvolvimento do senso de dólar. E aí, por último, eu deixo o mundo corporativo. As empresas. E aí, eu só tenho uma opinião um pouquinho diferente, Egemar, eu peço, desculpa de eu, não é discordar, mas eu tenho um ponto de vista que eu não acho que seja a obrigação do empresário. eu acho que é uma decisão dele. Ele pode decidir, eu não quero educar ninguém. Vou ter meu negócio, eu compro, eu vendo que eu ganho dinheiro, que se dane, eu vou tocar meu negócio e ótimo. Tá ok, perfeito, nenhum problema. A única coisa que, se ele quiser embalar isso de uma maneira melhor, ele podia colocar um propósito nesse negócio dele e, como propósito, eu vou fazer com que as pessoas que entram na minha empresa saiam melhor. Saiam melhor, alfabetizadas, o cara entra sem saber planilha, sai sabendo Excel, sai sabendo Fórmula, e Excel, ele saiu melhor, ele saiu melhor para o mercado. Ele não sabia nada de liderança, ele saiu daqui formado, eu contratei empresa do Germano para desenvolver, assim, fiz meu papel para a sociedade. Talvez seja isso, mas ele não tem a obrigação. Isso que eu, assim, no meu modo de ver, a gente não tem a obrigação de nada, gente. Você não tem nem a obrigação de ser honesto. Isso é se você quiser. É livre-arbítrio. Legal. Livre-arbítrio. Parece livre-arbítrio, às vezes eu falo isso e as pessoas falam, não é, tá falando de religião, eu falo, cara, não tá na Bíblia, livre-arbítrio, a gente pesquisou, nós escolhemos diversas Bíblias online, a palavra livre-arbítrio não aparece, a livre-arbítrio é um conceito jurídico. É simplesmente assim, você tem o poder da sua escolha, é um motor de escolha para cá ou para cá e a accountability é o combustível. Então, o empresário, eu diria a você assim, você não tem obrigação de desenvolver ninguém. se você fizer isso, você vai se sentir melhor e vai voltar para o teu negócio. Só isso. Eu diria que é um pouquinho mais. Eu diria num conceito, sim, se o, a gente chama aqui o nosso cliente de comandantes, porque tem até uma, uma pergunta que o Marcelo fazia lá no início, que é ou você comanda a sua empresa ou a sua empresa comanda você. E aí, dessa metáforazinha ali que o Marcelo criou, a gente criou os comandantes, né? Então, assim, eu acredito que hoje se o comandante da empresa, ele escolhe essa segunda opção, que é, eu vou escolher desenvolver as pessoas, né? Eu vou escolher botar um propósito aqui, vou escolher deixar as pessoas entrarem aqui na empresa e saírem melhor, se for o caso, sair ou permanecerem evoluindo aqui dentro e escolherem permanecer. Eu acredito que tem um impacto de sociedade mesmo, né? Porque imagina, essa pessoa, ela veio aqui para a empresa, uma única pessoa, ela veio aqui para a empresa. Eu consigo me citar de exemplo, mas eu não quero me citar de exemplo aqui nesse momento, mas eu consigo tranquilamente com a minha família. Eu venho para a empresa, eu ali em uma única pessoa, eu vim aqui para dentro do IAG e comecei a aprender coisas. Quando eu vou para casa, o meu comportamento, ele muda. Impactei meu pai e minha mãe, na época que eu morava com os meus pais, por exemplo. Então, ali, impactei meu pai e minha mãe e meu sobrinho que está junto comigo aí, namorando na mesma casa. E impactei eles. Por tabela, que está ali junto no mesmo convívio. E aí, por algum motivo, meus atos, as coisas que eu estou fazendo, eu vou educando também as pessoas que estão ao redor, acontece... A minha mãe começa a mudar de comportamento. Aí, ela começa a mudar o jeito que ela pensa, ela começa a mudar as coisas, ela começa a evoluir. Um exemplo, a minha mãe acabou se matricular numa faculdade com 52 anos, pela primeira vez. que legal. Do nada, aconteceu, assim, não forcei nada, só fui... Exemplos vão acontecendo, mas, assim... E aí, a minha mãe deu um exemplo para o meu sobrinho também. Imagina, a avó dele, com 52 anos, vai se matricular. Meu sobrinho hoje tem 14 anos. Então, assim, o exemplo, eu acho que é o impacto que se o dono da empresa, o dono, só o dono, ele escolheu, vai impactar meus funcionários. Eu tenho um único funcionário, eu transformei a vida desse funcionário. esse funcionário vir a voltar em casa e vai ter um impacto. Pode ser com o esposo, pode ser com os filhos, pode ser com quem for. O esposo ou a esposa. Mas tem um impacto de sociedade mesmo. Tu escolheu uma única pessoa, mas essa única pessoa ela vai impactar numa cadeia que você não tem nem noção de como que ela vai impactar. Mas vai impactar. Às vezes, até o jeito que ela vai se comportar com o motorista do ônibus que ela vai pegar e vai subindo no ônibus, sabe? Então, eu acho que por mais que pareça que é só uma única pessoa, no final das contas, é uma cadeia muito grande. E é o que eu enxergo, assim. Você está certíssima, Aline. E, assim, veja, assim, o poder de influência que nós temos, né? Exato. A gente tem, assim, no trânsito, é só parar o carro e deixar o pedestre passar. Mesmo que o carro de trás do buzino te xingando, alguém viu se influenciou alguém. Às vezes, o próprio pedestre. você não resolveu a vida daquele pedestre, mas aquele momento para ele ficou melhor. Ele saber que ele está atravessando de uma maneira segura. Então, a gente tem o poder de influenciar muita gente à nossa volta. Imagina uma celebridade, né? Artística, esportiva, política e o desperdício, né? Quando a gente vê a chance deles influenciarem positivamente e eles não fazem isso. É verdade. a gente tem o nosso papel fazendo o que a gente faz atingindo milhares, dezenas de milhares de pessoas, talvez centenas de milhares de pessoas todos os meses, né? Através das mídias sociais, do canal do YouTube, dos e-mails que a gente manda, enfim, de todo o nosso trabalho. Eu acho que a gente tem um potencial de fazer isso e aí a gente acaba tendo uma responsabilidade muito grande, né? Então, a gente vem trazendo esse tema de valores, esse tema de responsabilidade. A gente, dentro do contexto do que a gente faz, a gente procura divulgar, Expandir essa mensagem. E aí tem uma coisa interessante quando a gente fala de cultura, né? Porque tudo isso, no fim das contas, impacta na cultura da sociedade, impacta em como as pessoas se relacionam entre si, impacta no resultado como empresa, como país, como nação, tudo isso impacta no resultado, né? E uma coisa que a gente sempre faz, porque a gente trabalha muito, 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 muito a questão do pilar cultura organizacional e aí você traz um contexto, né? A cultura, a filosofia corporativa é barato, cultura corporativa é caro e a cultura corporativa consolidada é valiosa, né? Você traz esse conceito e aí depois num determinado momento você fala assim, quanto tempo demora, né? Aí você fala 10 anos, né? 10 anos para implementar, pode demorar até 10 anos para implementar uma cultura de accountability na empresa. Mas você faz ali uma observação, né? Desses 10 anos, ele fala, se você tiver coragem de tirar os homers, né? Simpsons do... que estão impregnados com as culpability, talvez você consiga em três, né? Talvez você consiga em três. Então a gente estava falando disso, as pessoas estão com a porta, tem gente que está com as chaves tetras e abre, tem gente que não abre, né? E aí o nosso papel é a gente ter que ir trabalhando isso para impregnar a cultura. Qual que a gente, do mesmo jeito que a gente chama as pessoas de comandantes, né? A gente fala assim, qual o comando, né? Em vez de falar qual é a sacada, qual é a insight, qual é a dica, qual que é o comando para um dono de empresa, né? E entenda o comando como uma sacada, como insight, ou como uma atitude que ele tem que ter para definitivamente eliminar, eliminar as desculpas. Eu falei de desculpas, né? Falei, pô, a gente tem lá 12 desculpas na lista e eu falaria que tem mais umas 30, né? Ah, eu não sabia, eu não vi, eu não fui avisado, já estava assim quando eu cheguei. Já deu meu horário. Já deu meu horário. Não é meu cliente, isso não é comigo. Estou aguardando a resposta, né? Não dá para fazer tudo, não tenho tempo para estudar. Vou ver, vou ver e te aviso. É, hoje... Eu vi isso numa camiseta. Escrevi numa camiseta. Vou ver e te aviso. Ou estou vendo, né? Ou estou vendo. Só as desculpas. Como que está tal coisa? Como está tal projeto? Estou vendo. O que significa nada, né? Se eu estou vendo, ninguém está fazendo. Então, para eliminar essas desculpas que tem dentro, impregnada nas culturas das empresas, é lógico, tem que olhar para os homers, tem que tirar os homers Simpsons na jogada. Mas qual o comando que você dá para um comandante que está ouvindo a gente agora ou assistindo pelo YouTube ou assistindo pelas mídias, que comando você daria para eles? É assim. Vou fazer uma metáfora com o futebol. Quem que você acha que peita um técnico? É o jogador que está no banco de reserva aguardando para ser convocado ou o zagueiro que está lá na frente que a torcida grita o nome dele? Quem que você acha que peita um técnico? É aquele que está ali dando sangue, dando resultado e está vendo que o técnico não está fazendo a parte dele. É aquele que gera resultados do jeito dele e ele pode peitar o técnico dele, peitar no sentido de desafiar. Não é o que está no banco de reserva. O banco de reserva está quietinho ali esperando ser convocado. assim me disse o Mauro Silva, jogador da seleção e assim me confirmou também o Oscar Schmidt. Como é que é isso para o mundo corporativo? Quem é que vai destoar? É a pessoa que gera resultado da empresa. Não é a pessoa que recém chegou, o pequenininho que está num cargo lá muito simples. Aquilo lá não não vai desafiar. Não vai discordar. Quem vai discordar de você, empresário, é aquela pessoa que mais gera resultado para você. Provavelmente. Seu melhor vendedor, seu melhor financeiro, seu melhor... E é por isso que às vezes fica tão difícil. Mas eu encorajo você a seja lá quem for essa pessoa. dê uma chance, dê duas, mas vá no seu limite. A partir de uma hora é melhor você ficar cego. Quantos casos a gente já teve do empresário tirar o seu melhor vendedor e a empresa ficar melhor? Mas quantos? quantos casos? Eu sei de um caso de um CEO de uma empresa de fertilizantes, essa eu vou evitar dizer o nome porque os executivos que ele mandou embora estão por aí. Nós não queremos ofender ninguém, só fazer um ponto aqui. Ele tinha uma resistência enorme do diretor comercial, do diretor financeiro e de mais 11 pessoas abaixo desses dois. Até que um dia que ele topou peitar e foi todo mundo embora. Sendo que ele estava tirando a área comercial inteira embora. E ele apanhou nos primeiros 15 dias, nos primeiros 30 ele não bateu a meta, no segundo mês ele mais ou menos, no terceiro já estava igual e hoje a empresa está vento em popa, porque o time que ficou ficou absolutamente alinhado. Então, ser comandante não tem como eu ser comandante se eu abrir mão da virtude moral e coragem. Não tem. Eu queria que as pessoas mudem só com uma palavra, só com um feedback. mas precisa ser muito poderoso, esse feedback para poder simplesmente encorajar as pessoas para mudar. Algumas pessoas não vão mudar nunca, essa porta está fechada. Mas você deve bater. Ah, João, mas não é incoerente? Não, faça o seu papel, bata uma vez, bata duas, mas vá lá no seu limite. Mas se não der, é melhor ficar sem. Então, com isso, você vai reduzir o tempo. Você vai conseguir fazer a transformação da sua empresa em, não vou dizer meses, mas assim, um ano e meio, dois, dependendo do tamanho da empresa. Teve um momento da nossa empresa, eu e a minha sócia, Débora, que a gente tinha seis pessoas, seis. E a gente decidiu tirar os seis. Ficamos só nós dois. Começamos tudo de novo. Porque eram seis pessoas maravilhosas, individualmente. No coletivo, tinha uma liderança própria. E foi a melhor coisa que a gente fez na nossa vida. E esses seis saíram antes da pandemia, o que melhor ainda ajudou. E a gente recomeçou a empresa de lá pra cá. Então, assim, não tenha medo de fazer isso. Legal. A gente... As vezes são parentes que você precisa tirar. As vezes é seu irmão. Mas ponha a empresa em primeiro lugar. Os interesses da empresa, aqui, na verdade, os interesses da empresa é o interesse da família, né? Mas aí tem que ter prioridade. Sabe o que a gente acontece bastante, né, Aline? Os comandantes vêm, fazem o nosso programa, o nosso treinamento. E aí, quando chega na segunda-feira, porque normalmente é de quarta, quinta e sexta, né? Quando chega na segunda-feira, a fila na Caixa Econômica Federal aumenta, né? Porque quando chega na segunda-feira, sai acontecendo uma série de demissões nas empresas, porque as pessoas se dão contas, né? E aí acontece uma série de demissão. E a gente tem muito depoimento de pessoas que falaram, cara, quando eu fui implementar a cultura da minha empresa, às vezes não necessariamente na segunda-feira, né? Mas os caras saem para fazer um processo de implementação de cultura, e aí quando ele vai fazer um processo e quando ele faz da maneira séria, né? Tem muitas pessoas que pedem para sair. Tem gente que não precisa nem mandar embora. Tem gente que fala, cara, se eu for fazer isso aqui, eu não quero. Pede para sair. E tem muitas pessoas que distoam. Quando a pessoa distoa, fica muito evidente, né? E aí o cara tem que sair com as pessoas. Enfim, e tem dono de empresa que já chega na segunda-feira e já sai fazendo o que precisa fazer. E eu não estou falando que essa é a única ferramenta que um gestor tem para mudar a cultura da empresa, né? Mas a gente tem muitos relatos de melhora no clima, aumento do faturamento e na velocidade com que faz as coisas assim. Incríveis relatos de que isso acontece. É assim, é um mito, né? Que a gente tem que demissão faz mal para as pessoas, né? Eu ia comentar sobre isso. Em primeiro lugar, se você me demite, eu saio indenizado. Já começa daí, né? O Brasil tem uma série de defeitos, mas ela tem uma legislação trabalhista que ela protege muito bem o funcionário. Então, nos Estados Unidos, o cara sai com a mão na frente e outra atrás. Mão na frente, mão na frente. Ele sai com aquela caixinha de papelão com o vasinho dele, as fotos, sabe? Que a gente vê em filme. Ele sai com aquilo. Zero de indenização. Acabou aqui. Então, em primeiro lugar, o cara sai com dinheiro. Ou seja, no mês seguinte, ele tem mais, ele está mais encaixado do que muito o cara que está trabalhando. Segundo, quantas vezes aquilo o cara não faz a reflexão e fala, onde eu errei? Pensando bem, quer saber de uma coisa? Aprendi uma lição. Nossa, gente. Vários casos. João, eu só acordei por esse dia que foi demitido. As circunstâncias, né? Que você falou. É, então, assim, a gente tem que acabar com esse mito que demissão faz mal para uma pessoa. É lógico, uma fábrica que demite 600 de uma cidadezinha que ele só vive daquilo ali, é outro contexto. Não é nesse caso que eu estou falando. Estou falando, não demissão em massa, estou falando em casos de correção. Isso é um ponto. O segundo ponto, tem uma passagem bíblica muito interessante que é de Êxodos. Estão lembrados, mais ou menos, alguém, né? Êxodos, assim, judeus vivendo como escravos no Egito, aí, né? Moisés, tal, Sete Pragas, blá, 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 arranca de lá, travessia do Mar Vermelho, ou seja, né? Vão em destino à Terra Prometida. Tá? Uma distância que qualquer um de nós três aqui, com água, alimento e um mapa, a gente atravessaria em aproximadamente 10 meses a 11 meses, dependendo do passo. Um beduíno, coisa de sete meses. Os caras ficaram andando no deserto, sabe quanto é? 40 anos. 40 anos. E eu fui procurar dois teólogos. Vem cá, um pastor e um padre. Explica isso aqui pra mim. O que é? Falta de GPS? Eles falaram assim, com cara de surpresa, você não entendeu, João? Não, mas tem certeza que você leu? Tinha que matar uma geração pra fazer outra. Que apesar deles serem judeus, eles ficaram 250 anos no Egito. Impregnaram com religiões politeístas. Foi só Moisés vacilar e ir lá pegar Monte Sinai, os 10 mandamentos e voltar. Quando ele voltou já tinha estátua de bezerro de ouro, gato de ouro, adorando o sol, adorando estrelas, eles perderam a essência do povo judaico. Jamais poderiam herdar a terra própria porque necessita de um senso de responsabilidade muito maior você ser dono da sua terra. Porque politeístas, quanto mais deuses no céu, melhor a responsabilidade da terra. um dos grandes benefícios que as religiões monoteístas, as três, judaica, por ordem cronológica, judaica, cristã e islâmica, um dos grandes benefícios que essas religiões trouxeram à humanidade é o aumento da responsabilidade para o indivíduo. Você faz sua parte, o universo faz a dele. O próprio Moisés não entrou na terra prometida. Estava lá na Bíblia. Seus olhos virão, mas suas sandálias não pisarão. Então, assim, o camarada que quer mudar a cultura da sua empresa com os mesmos, os mesmos colaboradores, se ele conseguir, cara, escreve e levem para Harvard. O seu caso vai ser maravilhoso, porque até então não existiu. Tá, peraí. Volta lá nos 40 anos, que eu... Você perdeu lá. Não, eu consegui pegar todo o resto, eu entendi o contexto, mas ali, essa parte ali que você falou, que você foi perguntar para o pastor, padre e tal, com os 40 anos eu não entendi a lógica dos 40 anos. Não entendi. Eles ficaram andando em círculos, Aline. Tá. Círculos. Para matar uma geração de antigos e nascer os novos com outra cabeça. Era isso que eu tinha entendido então. Eu pensei que eu não tinha entendido. Qual é a tradução para o mundo corporativo? Não é matar ninguém, gente. Jeitinho. é deixar e ir embora. Eu tinha entendido, mas eu pensei que eu não tivesse entendido da hora que tu reforçou isso, agora fechou então. Então eu tinha entendido. Traduzindo isso, para ficar uma coisa assim... É interessante essa metáfora. Ela é muito interessante mesmo. Mas traduzindo, eu posso traduzir isso de uma maneira mais prática e ainda de uma maneira metafórica. Então, da maneira metafórica, você pega as plantas murchas do seu jardim, o mato, as ervas daninhas e você tira fora e coloca plantas novas ali no seu jardim. Deixando isso ainda de uma maneira apara o mato, coloca plantas novas, rega bem seu jardim e você vai ter um jardim bonito. E de uma maneira mais prática e objetiva é tira as pessoas que estão no modo desculpability e não entregam resultados. Lembra? senso de dono é você agir como dono moral e produzir resultados excepcionais. Foi o que o João falou aqui no começo. Então, mantenha as pessoas que agem como dono moral e atingem resultados excepcionais e tiram fora as pessoas que se vitimizam e dão desculpas para não fazer o que tem que ser feito. Traduzindo isso de uma maneira prática e objetiva, eu acho que é bem isso mesmo, né, João? E aí, dar trabalho duro é o que eu sempre falo, isso é trabalho duro, né, trabalho duro de verdade, a gente concentrar, igual diz o Eduardo Ferraz, 90% do nosso tempo tem que ser focado em gente, trazer gente boa, desenvolver gente boa e junto com gente boa inspirar, fazer coach, treinar, desenvolver, fazer o melhor possível, né, e quando a pessoa não se encaixa, a gente faz o nosso papel e é o nosso papel no final do dia, não é isso? Tinha um cliente nosso muitos anos atrás a rede de lojas de esportes eles vendiam vários artigos de esportes de pesca, de caça e vendiam armas tinha um vendedor que era o melhor vendedor da loja era uma rede de lojas e ele era o melhor vendedor da loja e do grupo todo mas a gente sabia que ele fazia coisa errada e a gente foi falando para os clientes que era uma família de três irmãos três irmãos um cunhado e o pai e ele falou olha, esse cara está inadequado não, você está maluco o cara é o que mais vende esse cara está inadequado e a gente foi falando até uma hora que eles decidiram tá bom, nós vamos mandar embora mandar embora o cara era responsável para você ter uma ideia por 70% das vendas de armas da rede toda mandou embora no primeiro mês a venda despencou no segundo mês no terceiro mês já voltou ao normal no quarto mês voltou tudo bem mas o interessante foi o que veio do escritório de advocacia os quatro meses depois o escritório de advocacia apresentou uma conta muito menor do que ele havia apresentado vinha apresentando e eles se perguntaram lá por que diminuiu nunca havia advogado diminuiu valor diminuiu só que é que caíram os problemas de porte de arma e por que caíram a gente lidava com muito problema de porte de arma gente que comprava armas legalmente não podia ter uma arma mas da onde vinha esses problemas vinham todos da loja tal mas de qual vendedor o que vocês acham gente de quem vinha daquele que mais vendia porque ele prometia porte de arma para todo mundo camarada chegava lá e falava olha tive um abrigo no trânsito me enchi a cara de porrada de umas três pessoas tem problema ter porte de arma imagina a gente resolve isso para você vende arma para o cara mas quem resolvia esse problema era um advogado meses depois era o escritório de advocacia então assim se você tem alguém performando muito bem na tua empresa mas ele faz do jeito dele não é do seu jeito cara você não é o comandante da sua empresa desculpa ou não respeita os valores da sua empresa e você se torna um refém daquilo ele é ruim mas se eu mandar ele embora eu vou perder minhas vendas enfim é bem isso eu acho que tem até uma frase que está no nosso código de cultura que fala assim quando você diz não para a pessoa certa automaticamente você diz sim para a pessoa errada e o inverso também é verdadeiro o funcionário quando ele diz sim para a empresa errada ele também está dizendo não para a empresa certa é uma coisa que eu queria até trazer que querendo ou não liberta um pouquinho o coração na hora que a gente pensar então tem que demitir quem não está alinhado e tal é no sentido de cara se você tira a pessoa que não está alinhada com a empresa provavelmente vai se abrir as portas certas para essa pessoa porque ela está na empresa ela está no lugar errado e talvez a gente tem que entender não sei se vai ter uma empresa de lugar certo pode ser que tenha pode ser que não tenha porque tem muitas questões que muitas vezes é o próprio indivíduo que precisa trabalhar isso mas querendo ou não muitas vezes ela se comporta de uma maneira que aparentemente parece incorreta porque ela não está alinhada com aquilo que a empresa está pegando não está alinhada com aquilo da tua empresa e muitas pessoas vão para outras empresas que são diferentes a cultura é diferente o ambiente é diferente e elas vão performar em outra empresa e não performa na tua isso acontece eu já vi acontecer na minha empresa a pessoa na minha empresa não performava não performava vai para a empresa de um amigo performa na empresa de um amigo enfim as culturas são diferentes só corrigindo a frase eu acho que você falou invertida quando a gente diz sim para a pessoa errada automaticamente a gente está dizendo não para a pessoa certa então quando você mantém a pessoa que tem os comportamentos errados na tua empresa você falou não para as pessoas que vão ter o comportamento certo por quê? porque aquela pessoa está ocupando o lugar de alguém que poderia ter o comportamento certo então se diz e quando um colaborador porque também a recíproca é verdadeira quando um colaborador que tem virtude moral que tem senso de dono ele fala assim para uma empresa que é empresa errada automaticamente ele falou não para a empresa certa é uma via de mão dupla e aí o legal de a gente entender que isso é uma via de mão dupla é que não tem vítima quando você tem senso de dono o colaborador que tem virtude moral ele escolhe a empresa certa e a empresa que cultiva esses valores escolhe o funcionário certo não resta dúvidas enfim acaba sendo uma via de mão dupla e eu acho que é bem nisso mesmo vou falar que o papo está bom eu por mim ficaria aqui mais umas duas horas a gente precisa aqui respeitar o tempo do João daqui a pouco a gente tem uma aula que a gente vai dar também para finalizar Aline você quer dar algum comando aqui para os comandantes que estão assistindo algum recado eu tenho um comando sim mas esse comando a gente já tem em outros podcasts mas na verdade como a gente tem muito pano para a manga para falar aqui com o João Cordeiro eu não sei se ele está disponível para a gente gravar um outro dia um outro episódio mas a gente pode se você estiver disposto a isso porque tem bastante pano para a manga olha aí fez belezinha aí mas eu recomendaria aqui para os comandantes que estão ouvindo coisa linda eu recomendaria para os comandantes que estão ouvindo ler os dois livros ler e se puder se for possível tiver quiser começar a implantar até uma cultura de desenvolvimento e querendo a accountability foi buscar reproduzir aquilo que nós fizemos aqui no IAG que por exemplo a gente adotou o método com buca utilizando o primeiro livro que a gente colocou aqui no IAG do método com buca foi o desculpability então acho que é uma das coisas assim é que você trabalha a cultura de todos juntos e como tem debate tem tudo isso a própria pessoa já se identifica isso aqui é para mim ou isso aqui eu estou fora acaba tendo isso mas acho que começa pelo comandante mesmo o comandante a comandante ler e ver se se identifica com isso também porque pode ser que o próprio comandante fale assim não, eu sou o Homer eu quero continuar sendo o Homer e eu estou feliz com isso então também tem uma questão de identificação para poder repropagar isso exatamente para poder repagar opa propagar estava tentando usar uma outra palavra propagar dentro da empresa essa cultura então eu recomendaria isso ler os dois livros são livros fininhos tranquilos de ler fininhos que eu digo assim é a leitura fácil não tão fácil porque dá dor de barriga mas é dá para ler tranquilamente então eu recomendaria ler esses dois livros esse é o meu comando legal Aline, se me permite encerrar com uma uma poesia eu permito mas antes 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 da poesia para quem está ouvindo a gente aqui como que eles fazem para seguir o João Cordeiro qual que é a arroba no Instagram além dos dois livros que a gente recomendou comprar como que eles fazem para saber mais sobre o João Cordeiro eu sei que está vindo livro novo aí então conta para a gente só para eles buscarem buscarem mais entenderem mais sobre o seu trabalho sobre enfim a sua obra para aqueles que gostam do site www.johncordeiro.com.br eu recomendo que você entre daqui a 30 dias porque ele vai ser inteiro inteiro reconstruído vai ser um trabalho maravilhoso Instagram Cordeiro João que também dentro de 20 a 15 dias ele passa a ser revisitado e repostado em uma frequência muito maior nós estamos exatamente no modelo de transição por isso que eu recomendo daqui a algum período mas fiquem à vontade legal e agora a poesia a poesia para aqueles que vão ver pelo YouTube YouTube eu posso compartilhar? pode pode vê se está liberado Marcelo libera ali para ele vou liberar aqui espera aí é uma poesia de Fernando Pessoa vocês vão perceber uma coisa accountability apesar da palavra de ser inglês o conceito é universal nós encontramos accountability em todas as religiões nós encontramos accountability na mitologia grega que é antes ela vem antes das religiões nós encontramos quer dizer pelo menos vem antes da última do islamismo antes do cristianismo e nem do judaísmo nós encontramos accountability em lendas africanas em pensamentos populares em músicas em desenhos animados em filmes e em poesias e essa poesia aqui é desse craque que para mim é o maior poeta da língua portuguesa desculpe os brasileiros que nós já tivemos nascido em Lisboa criado desde os seis anos de idade na África do Sul as frases dele são curtas é uma influência bem anglo-saxônica e essa poesia começa assim vale para você ser comandante de empresas posso ter defeitos viver ansioso e ficar irritado algumas vezes mas não esqueço que minha vida é a maior empresa do mundo e posso evitar que ela vá à falência ser feliz é reconhecer que vale a pena viver apesar de todos os desafios e incompreensões e períodos de crise como essa que a gente está vivendo por exemplo ser feliz é deixar de ser vítima dos seus problemas e se tornar um autor da própria história percebeu aí? dono moral presente forte ser feliz é atravessar desertos fora de si ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma ou seja encontrar nossos momentos de felicidade resgatar nossas conquistas ser feliz porque a gente conseguiu fazer até agora é agradecer a Deus ou o universo caso você seja agnóstico ou ateu agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida ser feliz é não ter medo dos seus próprios sentimentos é saber falar de si é ter coragem para ouvir um não e ter segurança para receber uma crítica mesmo que injusta pedras no caminho guardo todas um dia eu vou construir um castelo uau uau e eu repito todo dia a gente tem um ritual de gratidão aqui João então a gente começa todas as nossas uniões a gente começa fazendo um ritual de gratidão onde a gente agradece três coisas o meu primeiro agradecimento sempre é eu agradeço a Deus pelo milagre da vida é sempre o meu primeiro agradecimento e é isso ser feliz é a gente reconhecer todos os momentos saber que não vai ser fácil saber que vai ter pedra saber que a gente não tem todas as virtudes e a gente precisa desenvolver virtudes saber que a gente falha mas a gente buscar a felicidade e vai juntando essas pedras para construir um castelo bela 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 poesia a Aline se emocionou ali encheu de lágrima né Aline eu não sou parâmetro Marcelo hoje nesse podcast é a terceira vez já show de boa opa aí Aline nada pessoal tá tudo bem porque eu sou dessas o garoto falando pra mim que já tá aqui ó de chorar também mas eu sou bem assim eu sou eu sou uma pessoa muito emocionada não sei se é emocionada pessoal mas assim eu me emociono bastante e eu sou muito grata por me emocionar bastante porque eu sinto as coisas bastante então eu sou muito feliz por isso tá aqui nesse podcast que bom é que tá piorando a cada vez piora então eu sou muito grata por ter escutado tudo que eu escutei aqui aprendido com vocês hoje bastante eu anotei aqui algumas coisas e e ter a oportunidade de me emocionar aqui com as coisas que foram ditas pra mim é algo muito incrível mesmo porque vai se conectando né vai se conectando bem como você falou no início ali eu fui pegando algumas comidinhas do buffet e fui colocando no meu pratinho então obrigada obrigada demais foi um prazer gigante como dizia o João aqui que trabalha com a gente o João é o nosso coordenador de vendas aqui ele fala é um prazer inenarrável mas inenarrável mesmo ter gravado esse podcast com vocês dois João obrigada demais tá obrigado João obrigado e eu fico muito feliz da Aline ter participado né a Aline voltou de férias hoje né e aí quando eu tava de férias eu falei Aline a gente vai gravar o podcast porque enquanto a Aline esteja de férias eu gravei o podcast com o João né e e aí eu falei ó esse podcast com o João Correiro né eu quero que você esteja mesmo que tá voltando de férias ainda eu quero que você esteja no podcast porque eu acho que você merece participar desse podcast eu acho que vai dar a pena trazer a Aline enfim né a gente gosta obrigado Aline por ter voltado de férias então obrigado João queria agradecer a todos os comandantes se você estiver assistindo pelo YouTube deixa seu comentário fala o que você achou dessa live encaminha isso compartilha isso pra quem você acha que precisa ouvir e se você estiver assistindo no Spotify ou qualquer outra mídia né faz um stories marca e coloca qual comando que você pegou nesse episódio do nosso podcast então é isso obrigado João valeu Aline fui obrigada obrigado a todos os comandantes 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 a todos os comandantes